Vem exercitar sua mente na Palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para... Pergunta de número 1. Que povo grande, numeroso e alto era considerado como gigante? Letra A, os emins. Letra B, os enaquins. Letra C, os refães. Letra D, os nefilins. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, os emins. Os emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam emins. A resposta bíblica está escrita em Deuteronômio capítulo 2 versículos 10 e 11. Pergunta de número 2. Em qual livro bíblico se lê o mais antigo exemplo de enigma? Letra A, Gênesis. Letra B, Josué. Letra C, Juízes. Letra D, Provérbios. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Juízes. Diz-lhes, pois, sanção, eu vos darei um enigma para decifrar, e, se nos sete dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei trinta lençóis e trinta mudas de roupas. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 14 versículos 12. Pergunta de número 3. De qual tribo eram os guerreiros que se aliaram a Davi e eram descritos como tendo, rosto como de leões e era ligeiros como corsas sobre os montes? Letra A, Levi. Letra B, Naftali. Letra C, Zebulon. Letra D, Gade. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Gade. E dos gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corsas sobre os montes. A resposta bíblica está escrita em 1 Crônicas capítulo 12 versículos 8. Pergunta de número 4. Quantos animais se agregaram à Igreja de Cristo no dia de Petencostes? A resposta correta é a letra B, Quase 3 mil almas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Quase 3 mil almas. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. A resposta bíblica está escrita em Atos capítulo 2 versículo 41. Pergunta de número 5. Em que livro é mencionado na Bíblia que 20 pães de cevada alimentaram 100 homens e ainda sobrou? Letra A, Segundo Reis. Letra B, Êxodo. Letra C, Mateus. Letra D, Marcos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Segundo Reis. E um homem veio de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, vinte pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse, Dá ao povo, para que coma. Porém seu servo disse, Como hei de pôr isto diante de cem homens? E disse ele, Dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão, e sobejará. Então ele os pôs diante, e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. A resposta bíblica está escrita em 2 Reis capítulo 4, versículo 42 ao 44. Pergunta de número 6. Em qual livro do Novo Testamento se encontra o versículo que diz, Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Letra A, Filemon. Letra B, Tiago. Letra C, Filipenses. Letra D, Gálatas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Filipenses. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A resposta bíblica está escrita em Filipenses capítulo 4, versículos 13. Pergunta de número 7. De que cidade era André? Letra A, Betsaida. Letra B, Cafarnaum. Letra C, Nazaré. Letra D, Belém. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Betsaida. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. A resposta bíblica está escrita em João capítulo 1, versículos 44. Pergunta de número 8. Quantas vezes dos judeus, Paulo recebeu 40 açoites menos 1? Letra A, duas vezes. Letra B, três vezes. Letra C, quatro vezes. Letra D, cinco vezes. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, cinco vezes. Recebido os judeus cinco quarentenas de açoites menos 1. A resposta bíblica está escrita em 2 Coríntios capítulo 16 é igual a 1, versículos 24. Pergunta de número 9. De que animal os falsos profetas se vestem? Letra A, lobo. Letra B, ovelha. Letra C, bode. Letra D, gazela. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, ovelha. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. A resposta bíblica está escrita em Mateus capítulo 7, versículos 15. Pergunta de número 10. Qual o nome do jovem que morreu por adormecer durante um longo discurso? Letra A, Imeneu. Letra B, Alexandre. Letra C, Erasto. Letra D, Eútico. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Eútico. E, estando um certo jovem, por nome Eútico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. A resposta bíblica está escrita em Atos capítulo 20, versículos 9. Pergunta de número 11. De quantos animais deveria ser o holocausto que Deus pediu a Abrão preparar quando entrou em aliança com ele para lidar Canaã? Letra A, 3. Letra B, 4. Letra C, 5. Letra D, 6. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, 5. E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho. A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 15, versículos 9. Pergunta de número 12. Por quanto chegou a ser vendida uma cabeça de jumento no Cerco de Samaria? Letra A, 50 ciclos de prata. Letra B, 80 ciclos de prata. Letra C, 110 ciclos de prata. Letra D, 150 ciclos de prata. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, 80 ciclos de prata. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. A resposta bíblica está escrita em 2 Reis capítulo 6, versículos 25. Pergunta de número 13. De acordo com a Bíblia, quem era Lloyd? Letra A, avó de Paulo. Letra B, avó de Tito. Letra C, avó de Timóteo. Letra D, avó de Pedro. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, avó de Timóteo. Trazendo à memória a fé não fingida que em Tiá, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e em tua mãe a Eunice, e estou certo de que também habita em Ti. A resposta bíblica está escrita em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Pergunta de número 14. Quem sonhou que deveria devolver uma mulher a seu legítimo marido? Letra A, Belsazar. Letra B, Davi. Letra C, Abimelec. Letra D, Nabucodonosor. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Abimelec. E disse-lhe Deus em sonhos. Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 20, versículos 6 e 7. Pergunta de número 15. Qual o livro do Novo Testamento que apresenta Lucas como um médico amado? Letra A, Colossenses. Letra B, Filipenses. Letra C, Romanos. Letra D, Gálatas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Colossenses. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. A resposta bíblica está escrita em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente. Quantos príncipes gerou Ismael? Tempo para pensar. A resposta correta é, doze príncipes. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis a que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, doze príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 17, versículos 20. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, de onde você é, e quantas perguntas você acertou. Se você acertou mais de dez perguntas você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.